O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações Vamos abrir a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3 Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta ou ligada, quero falar sobre o tema Servindo ao Deus Missionário Nosso Deus é o Deus de missões, ele teve um único filho e ele fez desse filho um missionário E a obra missionária não é minha, não é do pastor Ivanildo, a obra missionária é de Deus Deus é o dono da obra, está certo? Diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Versículo 3, vamos ler juntos Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor, amém O livro de Jonas não é a história de Jonas O livro de Jonas é a história do Deus de Jonas O livro de Jonas revela que o nosso Deus é um Deus missionário É um Deus que está preocupado em salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações A vida de Jonas é uma fotografia minha e sua Um retrato da igreja Eu creio que Jonas era preteriano Ele era ortodoxo E quando você estuda a vida dele Você descobre que Jonas, ele serve a um Deus missionário Mas ele não quer fazer a missão desse Deus Ele é um crente, ele é um profeta Mas ele resiste E meus amados irmãos Estudando o livro de Jonas, você descobre Veja lá no versículo 9 do capítulo 1 Que Jonas era um ortodoxo Presbiteriano Ele diz, eu sou hebreu Eu sou hebreu E temo ao Senhor Então veja bem que ele Além de dar a sua identidade Como integrante do povo de Deus Ele diz que teme ao Senhor Mas não somente isso Ele cria Que Deus é o Criador O Deus do céu Que fez o mar e a terra Se você observar bem No capítulo 2, versículo 9 Ele era calvinista Ele diz claramente aí Mas com a voz do agradecimento Eu te ofereci sacrifícios O que votei, pagarei E ele termina dizendo Ao Senhor pertence a salvação Calvinismo puro Spurgeon tem vários sermões Nesse texto A salvação vem do Senhor Mas se você observar bem No capítulo 4 Capítulo 4, verso 2 Ele conhecia os atributos de Deus Ele ora ao Senhor E diz Ah Senhor, não foi isso Que eu te disse Estando ainda na minha terra Por isso me adiantei Fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus Clemente E misericordioso E tardio em irás E grande a meninidade E te arrependes do mal Ele leu Bercoff Ele leu Calvino Ele sabia tudo Sobre os atributos de Deus Os atributos pessoais de Deus Morais de Deus Ele cria No versículo 12 Veja lá Ele era tão prebiteriano No versículo 12 Ele estava convicto Que a desobediência Gera problemas para o crente Veja no versículo 12 A confissão que ele faz Versículo 12 Respondeu Tomai-me e lançai-me Ao mar E o mar se aquetará Porque eu sei Que por minha causa Vos sobreveio Essa grande Tempestade Eu sou a causa do problema Porque eu estou Desobedecendo a Deus Eu estou tentando Fugir de Deus Eu estou tentando Fugir da missão Que Deus Me deu para eu fazer Jonas Ele era ortodoxo Mas ele não obedecia A Deus O conhecimento dele Não gerava obediência Veja no versículo 3 Que nós lemos aqui Jonas se dispôs Mas para fugir Da presença De Deus E a gente Se lembra Do que Jesus Cristo Que é aquele que me ama Guarda os meus Mandamentos Aquele que me ama Obedece A obediência É Uma consequência Do amor É tão interessante Porque a natureza A tempestade O grande peixe O verme Tudo No livro de Jonas Todos Obedecem a Deus Só não Jonas O peixe 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 Então, interessante, no versículo 12, que Jonas, ele revela que está disposto a morrer, mas não o quê? Obedecer. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque a gente fala de missões, a gente fala da evangelação, a gente fala de ganhar. Mas nós precisamos encarnar isso, viver isso, obedecer. Hoje, agora, ao meio-dia, cinco da tarde, lá na Itália, doze pessoas estão sendo batizadas, doze italianos batizados, fazendo pública, profissão de fé lá em Pistóia. São 19 mais 12, há quanto? 31, esse ano já. Chama a sua atenção que quando a igreja obedece, as coisas acontecem. Jonas, ele era ortodoxo, mas não tinha compaixão pelos perdidos. Talvez, aqui, a ideologia dele, a xenofobia dele contra os ninivitas, matou o amor pelos perdidos, a compaixão pelos perdidos. E, meus amados irmãos, às vezes, nós precisamos tratar do nosso conhecimento teológico, do nosso conhecimento, porque muitas vezes isso está sendo usado, nos prejudicando, não há compaixão, não há amor. E eu me lembro, quando o Paulo falou que tinha que trazer o pastor Ivanildo, eu disse, mas vai ficar muito caro, deixa esse desgramado morrer, eu comigo, né? Vai ficar muito caro, mas aí Deus me batizou, com a compaixão. E aí, sem lhe conhecer, movido pelo amor de Deus, nós ajudamos, nós nos expomos, e eu sei que tudo isso é obra de Deus, a Ele toda glória. Você vai ser usado ainda para ganhar muitas pessoas para Jesus. Irmãos, Jonas era ortodoxo, mas não obedecia a Deus. Jonas era ortodoxo, mas não tinha compaixão pelos perdidos. Ele não queria a conversão dos ninivitas. É a mesma coisa que nós não queremos que a Argentina se converta. Que corintiano não se converta. Jonas, ele foi prejudicado pelo seu preconceito. Os ninivitas não eram tão queridos, eram um povo bárbaro, eram inimigos de Israel. E a gente esquece, aquilo que Jesus disse, que nós devemos amar os nossos inimigos e ainda orar por eles. É demais. Mas o que Jonas nos ensina é isso. Veja, no versículo 2, do capítulo 4, Ele diz, eu não vou, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é um Deus clamido e misericórdia. E se eu for empregar, o povo vai se converter. Não porque eu quero, mas porque o Senhor quer. Terceiro lugar. Ele era ortodoxo, Mas só orava na necessidade. Veja lá no capítulo 2, Versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me... É prebiteriano. Prebiteriano só clama na angústia. Sabia disso, né? Quando eu vejo um crente que nunca veio para o cu de oração, Vi para o cu de oração e diz, tem problema. Está com problema. Veja no texto, claramente, na minha angústia. No versículo 7, veja lá no versículo 7 do capítulo 2. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti minha oração no seu santo tempo. Quando eu estava no ventre do peixe, Sabendo que eu ia morrer. Que eu já estava desfalecendo. Aí eu orei. Eu clamei ao Senhor. Quarto lugar, irmãos. Jonas era ortodoxo. Mas fazia a obra de Deus relaxadamente. Veja lá. No capítulo 3, Mesmo Deus dando uma segunda chance para ele. O caminho a ser percorrido, veja. Levantou-se, pôs Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E de três dias, três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda quarenta dias em Nínive. Será o quê? Submetido. Era para fazer em três. Ele fez em? Em um. E com um sermão desse aqui, ninguém se converte. Ninguém se converte. Ou seja, ele fez a obra de Deus relaxadamente. Para mesmo na segunda chance. Na segunda oportunidade. Quinto lugar. Jonas era presbiteriano, ortodoxo, mas vivia como infeliz. É muito interessante isso. Porque no capítulo 1, versículo 12, ele pede aos marinheiros, tomai-me e lança-me ao mar. E o mar se aquetará. Porque eu sei que por minha causa vos veio essa grande tempestade. Veja lá, por favor, no capítulo 4, versículo 3. Ele orou no versículo 3. No versículo 2, ele pede para Deus não matar ele. Agora ele pede para Deus o quê? Tirar a vida dele. Irmãos, era um crente enfesado, infeliz. Ele tinha todo o conhecimento teológico de quem Deus era. Sabe o que eu depreendo daqui? Fica zangado, não. Que crente que não faz a obra missionária é infeliz. Igreja que não está envolvida com a missão. É uma igreja infeliz. É uma igreja triste. É uma igreja que a teologia, o conhecimento, não traz prazer, não traz satisfação. Mas, irmãos, o livro não é sobre Jonas. O livro aqui é só para mostrar que eu e você somos o quê? Iguais a Jonas. Nós somos tão sem vergonha que agora nós só estamos vindo num culto. E os irmãos falam, pastor, semana que vem. Antigamente, criança tinha pelo menos duas vezes, né? Dois de manhã e à noite na igreja. Agora não. O que a gente puder diminuir para as coisas de Deus, nós estamos diminuindo e aumentando a nossa agenda para outras coisas. Deus não é prioridade na minha agenda. Na sua agenda. E nós não estamos nem aí. Nós estamos cantando a música de Roberto Carlos. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Estamos preocupados, não. Quatro lições sobre Deus neste livro. Primeiro, Deus é o Deus o quê? Missionário. Veja no capítulo 4, versículo 11. Lê comigo, por favor. Vamos ler 10 e 11 para ter a compreensão. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite o quê? Pereceu. E não, ei, de eu ter compaixão da grande cidade de Nive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Veja que há uma briga aqui dos ecologistas, né? Jonas era ecologista. Ele acha que planta vale mais do que gente. Hoje o pessoal acha que cachorro vale mais do que gente. E tem crente que diz, já diz, que se a cadelinha dela não for para o céu, ela não quer ir. É um absurdo, né? Irmãos, não ei de eu ter compaixão. Veja que aqui é o mesmo sentimento que se aplica a Jesus Cristo quando ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. E Jesus olhando para as pessoas as viu como ovelhas que não tem pastor. Então, quando a gente conhece a história do pastor e conhece, estuda um pouco a história de Guiné-Bissau e vê onde ele está lá com aquela etnia com mais de 13 mil pessoas. Trabalho que ele está fazendo lá de grafar o idioma, de traduzir os livros da Bíblia no idioma. Todo um trabalho. Ele pegou o versículo que diz quão formosos são os pés que anunciam as boas obras. E ele pegou a palavra pés. Veja que inteligência. Isso é um ensaio do Espírito Santo. Pregação, educação e serviço. É uma aula de marketing, não é? Está lá. Agora, o que que uma pessoa que nasceu lá em Machado, estudou em Recife, tem a ver com essa tribo? É Deus. É Deus. O nosso Deus é o Deus que tem compaixão. Que se compadece daqueles que estão perdidos. e quando ele quer fazer essa obra, ele coloca essa compaixão no nosso coração. Deus é um Deus missionário. A missão de Deus é a missão da igreja. Jesus diz claramente, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a mesma obra. A obra é do Pai. O Filho já deu a sua contribuição. e nós como igreja temos que concretizar essa obra pagando o preço da proclamação. Terceira lição. Deus é um Deus missionário. A missão de Deus é a nossa missão, é a sua missão. Na obra de Deus, Ele predestina os fins e os meios. Deus é calvinista praticante. Jonas era calvinista que não praticava, não obedecia. Porque o fim, o fim era a conversão dos indivíduos. Daquela geração. Porque lá no livro de Naum, a geração que sucedeu, essa geração que foi salva, foi destruída pelo juízo de Deus. É só você ler o livro de Naum. Deus predestina os fins e os meios. E qual foi o meio que Deus escolheu para alcançar esse fim? A pregação de Jonas. E aqui eu fico cheio de esperança, porque se Deus abençoou um sermão desse, Ele tem que abençoar os meus também. Veja o sermão dele. Ainda há 40 dias, Nínive, será o quê? Dá para se converter num trem desse aqui? Não dá. Mas com essa frase aqui, essa frase, Deus converteu mais de 120 mil pessoas. Nenhum, nenhum missionário, nenhum pregador do evangelho, nem Jesus Cristo, nem Paulo, conseguiu num sermão converter essa quantidade de pessoas. Sabe por quê? Porque quem converte é? É Deus. Deus predestina os fins e Ele predestina também os meios. Para encerrar, quarta lição que nós aprendemos sobre Deus no livro de Jonas. Deus é um Deus missionário, a missão de Deus é a nossa missão, na obra de Deus Ele predestina os fins e os meios. Quarto lugar, os planos missionários de Deus jamais serão frustrados pelos homens. Amém? Jonas nas suas limitações Jonas na sua falta de compaixão tentou fazer tudo. Mas o que eu acho interessante é que Jonas ele tenta fugir da presença de Deus e Deus manda uma tempestade atrás dele. Jonas tenta fugir de Deus pedindo que ele fosse lançado do mar. Deus prepara um peixe para engolir Jonas. depois de três dias esse peixe sobre a ordem de Deus, sobre a soberania de Deus joga Jonas na praia. Mas o que é impressionante é essa expressão do capítulo 3 veio a palavra do Senhor segunda vez o que? A Jonas dizendo o nosso Deus é o Deus da segunda vez. Se você não for na primeira você vai na segunda. Se não for na segunda vai na terceira. Porque se Deus tem um projeto para a nossa igreja para a sua vida você jamais poderá frustrar os projetos de Deus. Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz que ele foi consagrado antes de nascer. Paulo em Gálatas capítulo 1 versículo 15 diz que ele foi separado antes de nascer. então eu queria chamar sua atenção para o que diz o capítulo 4 e 5 do capítulo 3 quando diz começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Nini será subvertida. Versículo 5 lê comigo o que é que diz? os dinivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram os de pano de saco desde o maior até o menor. Louvado seja Deus é Deus que converte é Deus que converte se eu e você nós temos o privilégio hoje de sermos pessoas escolhidas por Deus dessa geração para fazer missões até os confins da terra nós não podemos fugir disso não podemos se nós tentarmos Deus vai atrás de nós está certo? você crê na soberania de Deus? não Deus é soberano o nosso Deus é um Deus missionário e a obra dele vai acontecer amém?